A família do Javi Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui, iniciando uma nova série no canal do jogo The Walking Dead da Telltale terceira temporada. É isso aí, vamos continuar com a história aí da Clem, né? E com isso vamos lá. Só avisando pra vocês, pessoal na última temporada eu escolhi ali eliminar o nosso amigo Kenny né? E isso aí eu fiquei muito, mas muito assim, fui muito contrariado ali aquela minha decisão. Eu agi pela razão e não pela emoção, tá? Pela emoção com certeza eu teria poupado o Kenny e teria continuado a história com ele, mas pela razão eu escolhi atirar nele e ficar com a Jane, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu sei que depois que eu zerei eu fiquei pensando nisso um tempão, pô, mas eu podia ter ficado com o Kenny, podia ter ficado com ele e tal. No final das contas eu acabei escolhendo a Jane. Bom, vamos lá então. Continuar a história aí, ó. Gostaria de importar arquivo de um jogo? Sim. Vamos lá, recriar. É... Buscar aqui, ó. Depois disso, Clem e Eijota, a Jane, voltaram para Howells onde eles se recusaram a abrigar uma família de desconhecidos. E aquela decisão da família também eu fiquei na dúvida se eu aceitava ou não. Eu escolhi não aceitar seguindo a orientação da Jane. E vamos lá, né? Vamos iniciar a história então para ver... Tudo isso aí, a partir de agora é reflexo do que eu escolhi, tá? Então vamos lá. Laços que unem parte 1. Caramba, pessoal. Tem vários episódios ali, ó. E já vi uma figura conhecida ali no meio, ali, ó. No episódio 3. Aquele camarada ali é conhecido ali da série do Walking Dead da TV. É o Jesus, tá? É, já dei um spoiler aqui. Mas eu acredito que todo mundo já tenha assistido a essa série. Vamos lá, episódio 1. Finalmente carregou, pessoal. Depois... Meia hora depois, né? Só um lembrete do jogo que as nossas escolhas definem a história. Dependendo do que a gente escolher, a história muda. Personagem novo, pessoal. Esse aí eu não conheço, não. Javi, o nome dele, né? Pelo que eu tô vendo aí. Mas é um personagem que eu não conheço. David! É o David! Ei! Ei! David! Eu tive que deixar meus carros. O tráfico já está voltado por milhas. Ele está morto. É assim que se dá a notícia para o filho? Não! Não! Eu... Eu tentei! Você é um pedaço de mal. Você sabe disso? Uma vez. Só o que você precisou estar aqui. Eu tentei. Por favor, eu tentei. Oh, você tentou! Você tentou! Você tentou! Você tentou! É um momento de luto, pessoal. Um momento de luto. As pessoas falam que... Que vem na cabeça, né? Sem pensar. Nossa, que situação. É, tem alguma história de fundo, pessoal. Olha só isso aí. Por que você está lutando? Eu posso ouvir você do dentro. O que está acontecendo? Nós estávamos apenas... Falando, Gabriel. Certo. O seu pai e eu estamos apenas... Tendo um pouco de conversa. Vá dentro, Miho. Nós vamos lá em um minuto. É, esse daí parece que é o filho dele, aí. Não do Javi, do outro. E o Javi é irmão desse cara. Eu achei que ele fosse tomar a lata e não colocar no... Pessoal, só lembrando. O silêncio é uma opção, tá? Mas eu não coloquei em silêncio, não. Assim, tudo bem que a gente tem que conhecer a história desses caras aí também e tal. Mas eu estava esperando começar com a Clementine. E não com dois desconhecidos. Aparecer mais vezes. Bom, já vi que ele fica ausente de vez em quando, aí. Quem que é essa daí? É a esposa do... Do irmão dele? O que aconteceu? Olha, ela conhece o marido, né? Que tem. Já sabe o que aconteceu, já. Olha, ela conhece o marido. Nossa. É, ele tinha que estar junto com a mãe, né, pessoal? Junto com o pai. Eu tentava. Eu tentava. Eu estou muito desculpado. Ele está fora, meu filho. Ele está fora. Ele está em um lugar melhor, mamãe. Não, não. Eu tenho que estar aqui. O que é o plano? David fez as arrangências com o seu pai antes de passar. Em termos de desenho, pessoal. Esse desenho aí está bacana, hein? Não posso conectar-me. Parece que teve um investimento maior aí nesse... Nesse episódio aí. O copo do avô dela... Virou zumbi mais, baby. O grandpa está dormindo. Não, Yaya. A gente está dormindo. Virou zumbi, pessoal. Com certeza. Bom, assim... Gostei desse início aí do... Do episódio, né? Não é tão impactante quanto os outros. Ou não foi, né? Mas muito criativo essa parte aí do... Da menininha falando que o avô está vivo. Bem interessante. Bem criativo. Pelo visto, é o início ali da... Da crise do zumbi, né? Do apocalipse zumbi. É o início. Ninguém sabia que esse... Deixou lá, vem zumbi ainda. Papá, 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 calma. Se o senhor está aí, Davi. Está sendo desacalmado. Está sendo desacalmado. Ele está louco. Ele atacou, Héctor. Solamente está confundido. Mamã. Nossa, mordeu o... O rosto dela. Não, 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 não. Você vai ficar bem, você vai ficar bem, mamãe. Eu vou ajudar ele. Não, que isso. O pessoal não sabe o que está acontecendo. É, com certeza não... Não bateu no cérebro dele. Só derrubou, só. Não, 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 não. É o início aí do apocalipse, né? Chegou agora aí na cidade deles. Não, 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 não. Está bem. Hospital de general, eu sei o caminho. Caramba, o que foi isso que aconteceu? Ele foi mordido? Foi, foi mordido. Mas por quem? Quem que será que mordeu ele? Será que foi o avô? Será que foi a avó? Olha a quantidade de zumbi, pessoal. Olha a quantidade. Bom, o tempo passou. Dias atuais. Vejo. Ah, achei que era Clay, hein? Diga-me quando ele chegar no campfire. Ah, eu não acho que eu já vi tantos. É definitivamente crescendo. Olha só, mais ali, ó. Diga-me. Eu deixei minha bota de água. Eu ouvi que ela chegou lá. Só por mais quatro horas. Vamos lá. Nós devemos continuar indo enquanto os filhos estão dormindo. Sim. Bom, o furgão é o mesmo que eles estão usando. Bom, eles vão esparrar. Com alguém aí. Será que é agora que eles vão encontrar a Clementine? Parece que o furgão está aumentando um pouco. Eu pensava que estava esparrendo no sul e o oeste, mas eu não tenho certeza de novo. Toda vez eu acho que nós deveríamos despedirmos em algum lugar e esperar para ela passar. Eu não consigo mexer o pensamento de nós estivéssemos no meio dela. Ela só continua indo. É lentamente, mas isso quase fazê-lo pior. Mas você continua indo. Você trabalhou por nós até agora. Assim que nós estivéssemos, nós estamos bem. Sim, talvez você está certo. A van não é tão ruim. Nós vamos descobrir. Nós sempre fazemos. Ah, não acredito, pessoal. Ah, já não curti não, pessoal. Nossa, pessoal. Não pode dar esse tipo de exemplo, não. Pessoal, mesmo que isso me prejudique nas escolhas ao longo do jogo, Eu não sei se vai prejudicar ou não, tá? Mas eu prefiro ser aquele cara legal, aquele cara... Depende do referencial também, né? Mas aquele cara que faz sempre as coisas certas. Bom, ela era a esposa do irmão dele, pelo que eu entendi. Mas agora eu não sei onde é que está o irmão dele. Eu não sei se morreu, ou se ele está sumido. Joga isso fora, pô. Fica aí tossindo aí. Isso aí faz mal, hein, pessoal. Bom, fiquei em silêncio. Bom, fiquei em silêncio. Nossa, pessoal. A bane. A bane. I need to get laid. Come on, Kate. You know we can't do that. Who said I met you with you? What's that smell? That's gross. Hey, Mariana, I think we must have hit a skunk or something back there. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told you. Oh, oh, my God. You're even smoking in the car now? Alright. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. Bom, pessoal. Quem acompanha o canal aí sabe que... É que eu sou contra todo... Esse tipo de coisas ilegais, digamos assim. O canal aqui é sempre buscando fazer a coisa certa, sempre... Tentando trazer um ou outro ensinamento. Claro que nem sempre a gente consegue, né? Mas... A gente tenta. Ah, a Garve é careta. Tudo bem, pessoal. Não me incomodo, não. Não me incomodo, não. Sou careta, mas... Tento... Mostrar o que é certo. E assim a gente cria um mundo melhor. Uma sociedade melhor. Cada um fazendo a sua parte. Bom, chega. De bate-papo. Bora trabalhar. Bora avançar. Vamos ver o que o jogo vai falar. Eu vou procurar que eu encontrei uma barra de canadinha. Tudo bem. O que nós realmente precisamos? Uma barra de canadinha? Você ouviu a gente. Por favor, Deus, deixe-se de ter barras de canadinha. Amém. Tudo bem. Bem, vamos começar com um pouco de gás. E eu vou mudar de lá. A gasolina está acabando. Eita, zumbi. Eita, mudou o esquema aqui do jogo. Pessoal, nossa, está diferente aí o esquema de combate, de movimentos. Está chamando mais atenção agora os botões. Ei, onde você está indo? Ok, isso é legal. Tchau, tenha divertido. Oh, Jesus. Isso nunca termina com ele. Eu odeio quando eles lutam assim. Eu realmente odeio. É como... Tudo que Gabe quer fazer é discutir. Não importa o que é sobre. Isso faz dois de nós. Mas... Nós estamos acostumados com eles, então... E eu acho que eles brigaram. Eu não sei nem porque eles brigaram. Ah, tem que achar gasolina. Achar comida. Ah, e Mari, se há algum problema, você vai encontrar um desses carros. Sim? Encontre-se e não se sair. Não até mesmo uma vez que seja quieto. E espere o tempo que você pode. Ok. Boa mulher. Nossa, pessoal. Acho que a gente vai ter que escolher entre o menino ou a menina. Eita, mudou aqui, pessoal. O esquema aqui, ó. Ah, pessoal, tá... Assim, ó. Eu achei... Tá melhor desenhado. Tô achando melhor o esquema de achar o... De achar as coisas, ó. Só que tem que chegar perto pra ativar, ó. Óleo de descoberto. Não é uso pra nós. É, a gente tem que chegar perto. No outro, era só clicar... Que ele já ia pro local. É só porque eu falei, agora eu cliquei e foi direto pro local. Ei! Qualquer sorte, filho? Eu preciso de uma penha. Ou de pêncil. Só... Algo que eu escrever com. Uma penha? Por que você está procurando isso? Há apenas algo que eu realmente quero... Eu realmente preciso fazer. O que será que ela quer, a caneta, hein? Escrever uma carta? Na última vez eu estava pensando sobre essa história estúpida que a minha mãe me dizia todo o tempo antes de dormir. Eu costumava me odiá-la. Mas... Mas então eu percebi... Eu não lembro o final. É, faz sentido, pessoal. A caneta é pra lembrar de... Coisas que a gente está esquecendo. Bom, então a gente tem que achar gasolina, tem que achar caneta... E tem que achar comida. Isso é uma ótima ideia, Mariana. E nesse tipo de mundo, pessoal, a gente não pode viver só de sobreviver, não. Então, a gente tem que arrumar alguma coisa pra fazer também. Que nem ela está arrumando a caneta aí. Alguma coisa pra se distrair, né? É um ferro velho, né, cara? Eu coloquei pra você dar uma olhada aí só pra realmente... Um colchão que está no meio do... Do nada aí. Com certeza tem... Não. Aqui tem o garoto aqui, ó. Ah, não, é um garoto. É, a gente tem que achar gasolina, comida e a caneta. É, mas um ponto ela está certa. Uma hora o recurso acaba, né? Que nem gasolina. Pô, a gasolina uma hora vai acabar. Não tem... O que fazer, não tem... Não tem o que fazer. Uma vez, esse carro fez alguém muito feliz. E agora ele está aqui, morrendo. Assim é a vida. Bom, vamos extrair a gasolina aqui desse carro. Vou tentar, né? Nossa, zumbi. Bom, menos um zumbi. Continuar extraindo. Gasolina do carro. Ou tentar, né? Se tiver alguma coisa, né? Às vezes nem tem. Bom. Com certeza já ajuda. Ó, aqui deve ter também, aqui, ó. Será que tem muita gasolina aqui? Bom, mas quem ainda está falando? Uma hora o recurso vai acabar, né? Então, realmente é uma boa... Parar num local. Uma hora a gasolina já era. Não vai ter mais carro. Ó o garoto ali, ó. O que está acontecendo aí, amigo? Estou em um bom mood, ok? Eu queria ir embora, mas... Ele não vai. Eu só queria que não estivesse sempre na rua. Eu gosto de estar com outras pessoas. É só... Nós estamos naquele carro tão longa. A A.C. não funcionou há anos. E aí... É a minha última conta. Mas nós ainda temos um. É melhor do que nada, certo? Eu não sei. Talvez me deixe de lado. Ok. Mas se você quiser falar depois, eu... ... ... Pessoal, uma coisa que eu achei interessante, pessoal. No primeiro jogo da série, a gente jogava com o Lee e tinha a Clementine, né? No segundo jogo da série, a gente jogava com a Clementine. Não tinha mais o Lee e jogava com a Clementine. Nesse jogo aqui, por enquanto, não tem nem Lee nem a Clementine, por enquanto tem esse cara aí. E pelo visto, ele é o personagem principal até agora. A gente está jogando com ele. Então isso aí eu achei interessante. Mas com certeza a Clementine vai aparecer, tá? Ela, o... Alvin Junior. Com certeza vai aparecer. Tá difícil de achar... gasosa aqui. Carros empilhados. Muito risco de achar lá. Não parece stable. Bom, tem uma escada aqui. Parece que tem mais a ver aqui. Eu ficaria preocupado... Com o hostis aqui. De alguém estar morando aqui. Nem tanto com o zumbi. Um ferro velho é um local bacana ali de se defender. De se proteger do zumbi. Pelo menos eu acho, né? Tanto é que na própria série do Walking Dead tem um enclave que mora num ferro velho. o nome da líder agora do enclave. Há uma ambulância ali, ó. Olha, tem um que nunca colocaram em pedaços. Bom, eu estou achando o gráfico muito bacana, pessoal. Deixa eu ver se dá pra colocar aquele gráfico tipo Black. da, dá pra colocar o tipo Black. Vou aumentar só um pouquinho só aqui o volume da música. O jogo, ele já está em português, a legenda. Infelizmente, o áudio não é em português. Eu queria que fosse, né? Mas infelizmente não é. Bom, vamos lá. Eu coloquei o gráfico Black agora. Ah, pessoal, o gráfico Black ficou bem pior. O outro estava mais mais vivo, mais... Parece que estava mais bacana, pessoal. bom, aqui não vai nada. F***, sim! Bom, vou tirar o gráfico Black, tá, pessoal? Realmente não gostei desse gráfico Black aqui, não. Achei que... está muito melhor desenhado aqui, ó. Ah, está tirando fogo de gasolina ali, ó. Da ambulância. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Ambulância, normalmente o pessoal guarda com bastante gasolina. Não, não fica recompletando o tempo todo, não. por... questão de emprego, né? Será que tem mais? E ele está com roupa de presidiário, hein, pessoal. Essa roupa laranja aí é roupa de presidiário. Será que é um grupo de presidiários que estava aí? realmente não sei. Eu falei para o cara ficar perto e ele está distraído. Parece que está vazio, tem um alçapão ali, ó. aqui com certeza está fechado. Bom, vamos tentar pela alçapão. Dá para usar isso aqui? Não, dá não. Bom, com certeza dá pela alçapão então, pessoal. Só não sei como chegar na alçapão por baixo aqui. Aqui, achei. a entrada da alçapão. Você tem que ter cuidado para não ter zumbi aí embaixo, né? Aqui, o alçapão aqui, ó. Será que eu consigo abrir a porta por dentro? Consegui. É um fogão, ó. Todo cheio de recursos aí dentro, ó. Aparentemente cheio de recursos. Se está cheio de recursos, alguém estava morando aqui. Pelo menos eu acho, né? É uma associação que eu estou fazendo aqui, ó. Cheio de lata. Olha só, cheio de coisa ali para comer. Enlatados, né? Aí, a bateria do Alckman que ela pediu. Caramba, pessoal. O Alckman? Na época tinha o Alckman. hoje em dia não se acha mais Alckman. Hoje em dia é MP3 player. Nem existe mais MP3 player, né, pessoal? Você me engana? Ficou para você. Eles colocaram o suficiente preservativo para durar há séculos. Há suficiente comida aqui para nos manter indo por um tempo. Nossa, o que ela está fazendo aí? Bom, pelo menos veio com a mãe, né? Olha só. a reza dela deu certo, ó. É, não é só comida. Tem uma matéria, tem blanquete. Tem uma matéria de alguém de blanquete. Nós precisamos tomar nosso gás e chegar na rua. Eu vou concordar com ela, por isso que eu fiquei em silêncio. Eu não acho interessante ficar aqui, não. A matéria não huele tão grande, não. Vamos, uma noite. Nós vamos despedirmos, comer uma receita real. Seria legal não dormir na van por um mudança. Por favor, a dor está chegando se não está aqui já. A gente deve ir e ficar atrás antes de ter tarde. A porta está reenforçada. estará bem. Nós encontramos isso. Por que não não podemos aproveitar isso? Vamos pegar o que nós tínhamos e sair daqui. Ótimo. Outra noite de maldita em nosso maldita maldita. Aqui parece o lugar de alguém. Vamos. Está muito arrumadinho, muito cheio de comida, muito cheio de coisa. Então a gente pega o suficiente. Vamos embora. Por que pegar o suficiente e ir embora? Porque eu não sei se a pessoa está viva ou não. Oh, guess what? Uh, now you can really drown us out. Nossa, pessoal, eu dei a pilha para ela aí, mas eu devia ter guardado para depois. Mas tudo bem. É, me deram uma dúzia. nossa, o que será que aconteceu? O que será que ela achou? Chocolate? que ela achou? Nossa, pessoal, eu sabia que tinha gente aí. sabia não, imaginava, né? Vamos lá, fala-se! Uou, uou, olha, o gás está tudo lá. Só mantém. Eu acho que é um pouco tarde para isso. Você não é o loner titan. Eu posso ver. Eu sei que você tem pessoas. Eles estão escutando por aí. Mas eles vão voltar em breve. Eles não vão ser tão felizes se eles veem você apontando um pedaço. Não, não é preciso falar disso não, cara. É, provavelmente não. Então, novamente, talvez eles já estão aqui, esperando para fazer um ambush. É, às vezes a gente faz uma escolha e o cara interpreta de outra forma. Então, eu não escolherei aquilo ali da forma como ele falou, não. Ei, você é lá. Eu tenho o seu garoto. Você não não quer eles derrubar. Você é melhor vir lá cuidar com suas mãos em cima. Vem, você primeiro. Você é ambushado por suas próprias pessoas. Essa coisa vai fazer o meu dia. Abre bem lentamente. situação chata essa daí. Mas ele não tinha como saber que tinha um enclave aí, né? Ele chegou estava vazio? assim, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Não, tô mentindo. Até agora eu só falei a verdade. É o chefe, né? Olha, cara, isso não tem que ir. O que foi aquele suco? O que você está escondendo nisso? Se você sabe algo, você melhor ir. Você não quer me encontrar por mim. É, eu escolhi atacar ele. Agora eu tô ferrado. Já era. Mas por que você não atirou? Caramba, pessoal. Não era pra ter pego o pé de cabra. Mas eu tentei proteger a... A mulher e os filhos lá. Mas que cilada que esse cara entrou. Que enrascada. Ei, minha família. Onde estão eles? O que você fez com minha família? Por favor, cara. É, mas eu não matei ele. Se nós começarmos a falar, eu vou ficar nervoso. O que aconteceu com ele foi um acidente. Sim, certo. Continua falando, nós podemos encontrarmos em um acidente similar. Entendeu o que eu estou dizendo? Por favor, você tem que acreditar em mim. Nós fomos... Não outra palavra, ou Deus me ajuda. Eu vou colocar você para dormir mesmo. Nós ainda temos uma sala antes de nós. E eu não vou ouvir você. O que diabos? Parabéns! 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 Pessoal, esse carro tá parecendo o carro do Mad Max também. Pega a arma cara. Pega a arma e se manda daí. Não sei se é bom atirar nele. Vou deixar ele ir. Não vou atirar não. Mas o certo seria atirar, tá pessoal? Mas como eu falei para vocês, eu vou tentar ser um cara bacana. Caramba, eu caí numa outra armadilha. Ok. Isso é bom. Só continue olhando para trás. Olha, eu não sou uma perda para você. Ok? Eu surrego. Bem, isso é óbvio. Ver como você não tirou aquele cara. Ela parece que tá durona aí, hein. Agora, não faça algo estúpido. Porque eu não sou tão bonita como você. Eu não vou hesitar. Ela parece que tá durona. Olha só. Ela preparou a armadilha. Eu estava tentando parar o carro. Ela preparou a armadilha e fez isso. O que você precisa do carro para? Para dirigir. Ela aprendeu a dirigir agora, é. Coloque suas mãos e feche seus olhos. Olha, eu sou a vítima aqui. Nós somos vítimas. Ah, então é ok para você me roubar? Isso é pagamento por salvar você. Ei, isso é para minha irmã. Ela adora mais chocolate do que qualquer coisa. Eu prometi para ela. Por favor. Eu sei. Eu sei. O carro está fechado. O carro está fechado. E conta para 100 antes de ir. Espera. Só... Minha família. Eu preciso voltar para eles. Nós fomos atingidos. E eu não... Eu só preciso saber onde eu estou. Nós estávamos indo para o 522. E é quando nós encontramos o jardim. Eles ainda estão lá. Eu preciso voltar para eles. Pessoal, eu gostei da Clementine aí. Ela está durona, está... Está ajudando, né? Isso é realmente necessário? Eu não conheço você. Eu não confio você. E eu não estou tomando chances. Então é mais seguro para nós ambos se você está ligado. Olha, eu entendo. Você está cuidando. É feliz que nós nos entendemos. O nome é Javier, por exemplo. As pessoas me chamam Javi. Clementine. É bom conhecer você, Clementine. Se você dizer assim. É... Quando eu jogava com a Clementine. Ela era mais simpática. Agora... Está... Está castigada aí pela vida, né? Mas estou curtindo assim o novo estilo da Clem. E como a gente não está jogando com ela. Com certeza... O... O... Javier... É o personagem principal aí da história. Por mais que tenha Clem. Pensei mesmo. Ah... Pensei mesmo. Aquele grupo gigante que ele estava vendo. Aquele grupo gigante que ele estava vendo. Olha... Olha... Eu estou... Não estou acostumada a estar com outras pessoas. Não... Por um tempo, de qualquer forma. É... Bem... Isso mostra. O que significa? O que significa? Você pode usar uma lua para aquelas habilidades de pessoas. Aquela lua ficou legal ali, hein? Então... Quem está nesse jardim? Meu irmão. E a sua esposa. É impressionante. Viver por tanto tempo. Não sei como você fez isso. Só... Deixar todos juntos assim. Gabe e Mariana são velhos filhos. Eles aprendem como se sobreviver. Você parece que sabe algo ou dois sobre isso. Sim. Como você? Você já era muito jovem quando isso começou. Eu era. Mas algumas pessoas também olharam para mim. O que aconteceu com eles? A mesma coisa que acontece com todos. Caralho. Nós não podemos ficar aqui. Há uma cidade lá atrás. Nós podemos ficar lá até que o Herd passe. Ou seja, nós somos Walker food. Nós não podemos fazer um detour. Eu preciso chegar na minha família. E eu preciso da van. Mas agora, você tem que me confiar. Oh. Você quer dizer da maneira que você me confia? Não me faça desculpas disso. Vamos lá. Bom, não sei. Depois que eu atirei no Kenny. Lá! Lá na porta! Continuem indo! Eles vão abrir! Caramba! Ei! Abre! Eu não posso abrir a porta até que você saiba eles. Eu não posso riscar. Bom, é um grupo de sobreviventes. É, até que o Javier atira bem. Caramba! Essas bolhas não vão atirar. Não são os que não vão atirar. Vá! 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 vai se abrir e sua assa vai estar no outro lado. Sim, e quando esse dia vem, Tripp. Eu prometo, eu vou te ensinar primeiro. É Clementine, certo? Você está ficando um tempo nessa hora? Não. Quando as ruas estão chegando, eu vou estar indo indo para o reino. Minha família pode ser traçado, escondendo de alguns caras muito ruins. Bem, porra. Estou realmente desculpado por ouvir isso. Bom, deixa comigo. Pô, todo mundo... Estou devendo para todo mundo. Agora, vamos lá. Eu tenho nada a fazer. Bem, bem-vindo ao Prescott. É um lugar bem legal, na verdade. Estou construído de uma velha estrada, eu acho. Legal, pessoal. As pessoas, na outra parte... Eles não são minha favorita. Normalmente, eu estou indo e fora, mais rápido que eu posso lidar. Ei, qual é o problema? Você tem algum tipo de história aqui que eu deveria saber? Não, realmente. Eu só... Eu sei o que as pessoas são capazes de... Ei, Pabllo. O que... O que está acontecendo? Minha família... Eles ainda estão lá fora. Estão no meio disso. Estão no meio disso. Se vocês fizeram tanto tempo, eu tenho certeza que vocês sabem... Vocês sabem o que fazer. Espero. Vamos lá. Esse caminho. Eu tenho que ver um cara sobre alguns boletos. Meu Deus. Eu não estou em um lugar assim... Desde... Bem... Você sabe... É apenas como os antigos. Escute. Eu tenho que cuidar de algo. Com certeza. Espera, espera. O que eu devo fazer? Eu não sei. Então... Parece que me entendeu. Parece que me escutou, né? Bom, pessoal. Então vamos ficando por aqui então. Gostei muito aí desse início aí do... Da terceira temporada, né? Do Walking Dead. Já vimos que o personagem principal é o Javi. A Clementine deve ser tipo um... NPC, né? Um figurante aí do jogo. Mas é claro que a história inteira se... Tanto da primeira temporada até a última. Conta a história aí da da Clem, né? Mas... Na primeira nós jogamos com o Lee. Na segunda nós jogamos com a Clem. Agora estamos jogando com o Javi. E na última eu não sei com quem que vamos jogar. Mas vamos descobrir também. E se vocês estão gostando aí da nossa série. Não se esqueçam de deixar o seu like. De compartilhar com os amigos. E de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço a todos. E... Fui! 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 Fui!